Ele falou que a terra dele tem cuscuz, mas na sua escuridão eu sou o ponto de luz Ele não vai entender parceiro que minha rima é verdadeira Luz, eu trago o sol na minha bandeira Cê volta para o rio, porque eu sou verdadeiro Tem sol no rio, mas esse cara não é guerreiro Perdeu a rima e não teve entonação Eu não trouxe minha bandeira, ela tá no meu coração Todo mundo sabe quem vai conquistar o céu Camisa 21, prazer Rio de Janeiro O Nubei é meu parceiro, eu sou verdadeiro Camisa 21 Não sei por que quem vai perder O Noevo, Noevo, Noevo O Noevo, Noevo, Noevo Eu lidero, lidero, lidero Aí raia do tio lá, tá sentindo esse 2x0? É dessa batalha igual jogo de maquininha Se o trio é três vulcão, ganha de vocês fichinha Porque de um lado tem Kandilevski e Tubarão E do outro a derrota, o fracasso e a frustração É verdade, a derrota aí, a frustração Mas aí meu amigo, você vai ver no fim da noite quem é o campeão Você falou que ganhar de nós é fichinha, os três melhores do Brasil Você perdeu pra três vulcão na maquininha Sua ficha ainda não caiu? Não, não, na verdade não Homem... 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 Gatti, se me role Põe em você o Neymar Geral te ama Mas eu sei que você é um mundo mole Desse jeito, tá ligando Que rimando Isso é um fato Parça, é Vai ser difícil Porque hoje eu tô chato Mano, cê sabe que eu não te machiga Eu tô tipo o poderoso, cachiga Eu tô nem mal, eu tô vindo e sujando Eu tô aqui, no fundo É só os racistas da liga Aí Zed, você falou que eu vou tomar no cu Só que isso não deu pra entender O maior do coliseu tá aqui na sua frente Se alguém vai tomar no cu nessa porra, hoje é você Você mata Golias, mas você é um falso messias Por isso que eu vou além Aí Zed, você é um cuzão Se até Jesus chorou, o Zed vai chorar também Mas o nosso choro é diferente Você é muito prepotente, só pra você ter noção Isso é Brasil, eu represento na noção Você chora de tristeza, meu senhor é de campeão O tal do choro do campeão Tá ligado que esse é o momento Voa contra o vento Acho que essa é a emoção de quem tá contando vitória antes do tempo Bola tá rolando Esse cara manda rima, clichê Por isso que eu toco no toplínio A bola tá rodando, tu conta vitória antes do tempo Mas com a bola eu não perco o domínio Sabe por que eu conto vitória antes do tempo? Porque nessa batalha, mano, sua casa cai É que eu aprendi há muito tempo com o vento Que a vitória veio a partir daquilo que se atrai Igual eu te falei lá na Elianto Que eu tenho autoconfiança Eu desci em Madureira Aquela batalha que eu te dei uma surra Você chorou na batalha e chorou a semana inteira O mesmo papo desse passado na improvisada Tipo do cara que adora dar carteirada Falando de passado Quer desafiar? Zed MC não tá entendendo Olha o Neo fazendo a palhaçada Ele aplica carteirada quando ele sabe que ele tá perdendo Zed, você tá tomando de perfect Ele já viu que vai perder É igual lá no Tecnico Fight Você tomou o do Rugal e não tirou um de HP Vem vacilão Aqui é mafioso É poderoso chefão É por isso que agora Ele vem com sua briga Sai demônio Poderoso castiga Salve fulgrenos Poderoso castiga Acho que o Mike é mais ou menos Entendi Você não é um pânico Mas hoje vai cair Ele não vai se fuder Vai mais ou menos O suficiente pra você Vai sentar ligado Essa aqui é a rinha Eu ganho de você E solta a risada do bolinho Ele falou Que é poderoso chefão na palavra Poderoso chefão só porque tá de balaclava Ô Mike Para de ladainha Você tá parecendo até minha piroca de camisinha Ué, o MT fogão Por que não veio no terceiro round? Agora eu tô mostrando Que tu é arrogante Terceiro round eu não perdi Pois mais dois é a mochila pra onde? Mano, cê sabe que esse é seu boicote Eu chamei o Johnny Ele não veio Agora é o rei contra o povo da cruz Acho que se você quiser pedir Mano, esse é o seu inimigo Por que você não vem bater de frente Ao invés de falar do nome? Já fiz até o Johnny O Johnny chegou E agora você sabe Que eu quero atribuição É o rei contra o rei Porque cê sabe É o milagre Eu quero ver se tem disposição De falar na minha cara Não, não, não Eu falo essa cara Também vai falar tudo que você fala na linha É por isso meu mano Que eu já percebi que você é só uma sardinha É que é o mar de monstro Ele e Anto Cê tá perdendo a linha O Johnny tem no round Dois contra um Só o lugar da maquininha É por isso que cê não conheceu meu nome, mina Cê não tá pronta pro jogo Hoje cê vai conhecer o meu nome O Coringa do Coliseu O circo vai pegar é fogo Vai pegar é fogo E honestamente bota fogo na amônia Porque esse cara é muito fraco Pelo visto quando eu boto fogo em cima do palco É a Babilônia Mas quando ele fala Essa fita de São Paulo logo na marca Aqui é ele que perde a linha Porque eu não tenho uma marca com o meu nome Mas um dia pode ter certeza Que eu vou criar a minha Cê conquistou a sua mano Sabe se tão entendendo Que cê tá representando em cima do palco E essa vaga tinha várias mina querendo Eu sei que você tá representando Só que eu reconheço a sua trajetória Mas aí, mina, eu também sofri pra caralho Seu sofrimento não desmerece a minha história Ok, 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 ok 3, 2, 1 Olha como esse cara aqui é prepotente Eu mostro aqui que ele nunca é sagaz Eu entendo que você tem sua trajetória Mas isso não é uma competição de quem na vida sofreu mais Quando ele fala de outras mina Honestamente, não entra na minha mente Tem 6 mina numa chave de mais de 32 Não é o suficiente, pô Olha que engraçado A hipocrisia no meio desse Brasil Já que as minas, mano, é tão importante Me fala, por que cê tirou a devilzinha do seu trio? Você falou que é a do Jardim Perigo Perigo pra mim é quando nós vivemos a pular catraca Tá bom, meu pai, cê acha que eu nunca pulei uma catraca Nunca pedi uma carona num busão Cê acha mesmo que eu nunca tive que fazer esse corre Não passei fome só porque eu sou gordão Também tive que passar minha necessidade Também tive que passar pela minha frustração É só você olhar aqui pro pulso do prado Ele foi cortado Hoje eu não tenho mais depressão Fico triste de você cortar seu pulso Mas hoje eu não sou expulso Minha luta é contra o sistema E sabe o que eu fiz pra eles não cortar meu pulso? Eu tive que cortar o braço de quem quis botar o Gema Vai ser lembrado a MC Rariel E é por isso que o verso é venenoso Não é K9, é Anacracolândia Então hoje é pau no cu do Curioso É por isso que você tá se cuidando É por isso que o Neo tá te batendo Acho que a sua cabeça tá chacoalhando Igual a sua lata batendo Não, você não é o Rariel Você não manda um verso de verdade Porque eu sou valioso e vou pro céu Cada rima que eu mando é raridade Acho que ele já não entendeu Por isso que ele treme na base É picar na canela e Yongui para a próxima fase Yongui para a próxima fase É uma pena que tecou É uma pena que focou Você tentou fazer o gol No final batendo atrás Faz seis anos que eu não comentei gano Que eu já rimei em cada praça Faz seis anos que eu peito em vários mano E eu casei várias desceata Faz seis anos que eu faço esse corre Sempre rimando de graça Mas aproveita que você não conhece E eu vou me apresentar com o pé na sua cara Com o pé na minha cara Com o pé na sua casa de Mercedes-Benz Você fez seu corre? Eu fiz também Quem faz menos corre é quem mais diz que tem Então meu mano você tá fudido E você sai embaixo dos meus pés Senta e seis anos para ver meu mano Tem o MT e o Zed que tem 10 O que que eu faço? O que que eu faço com essa camikaze? Você não vai conseguir babar o Zed Porque você não vai tombar ele na próxima fase Eu mostro como que funciona Por isso que você é escroto Você fala de corre e depois você gagueja Porque seu único corre com a perna dos outros Primeiro eu não gaguejei Segundo que eu só sentei Terceiro que você não é sujeito homem Primeiro eu sinto o Zed Porque ele é meu amigo Depois eu sinto esse cara Que eu assento até o som na surra do Johnny Otário pra caralho Vai voltar pra casa e vai comer sucrilho Depois eu que vou chegar com o pé na sua porta E Johnny me desculpa Deu uma surra no seu filho Por isso que a tua casa cai Ei, não Me desculpe Me desculpa Quando eu coloquei na vez Deu uma surra no seu pai Mas a questão ela funciona assim Por isso que eu faço hip hop na levada Ele falou do Zed Ele falou do Johnny Que só todo mundo mandou a quarta gaguejada Responde sua rima que você falou Que tinha o tempo de batalha Que eu tenho seis anos Que eu rima há muito tempo Você não dá exemplo Você só comete falha Aí eu sinto os manos Que tá na caminhada do meu lado Que são foda igual eu É por isso que hoje você vai sentir a lança E o gosto assassino De um guerreiro em Coliseu Porque você... A noite dos mortos livros Então você é o John Wick Pra servir de incentivo Uma bala na sua testa Meu mano nessa jogada Você veio na minha casa Hoje você perde de virada Ei Mas você ganhou primeiro A virada é pra você E eu sou verdadeiro Por isso que você é sequela John Wick matando cachorro E com o estado Que matou minha favela Ei Você tá fudido Como que te mataram Com a favela meu amigo Você tá dentro da favela Quanto dia tem favela O que você vê no seu jornal Eu tô vendo na minha chave Ele perdeu Barreto Barreto Eu vou te dar um soco Emoji chorando Logo cedo Barreto Digueto Hoje você entendeu Que eu não sou branco Mas meu pai preto O melhor argumento dele Foi falar que o Nacional Jota não trouxe Como se ele trouxesse Antes fosse Então entenda uma coisa Você não é inimigo Antes de olhar pro Nacional Olha pro seu rambigo O melhor argumento do meu Eu tive pra lá Porque no fim do ano Eu estarei em BH Se ninguém acredita em mim Só eu posso acreditar Põe seu nome na folhinha Que eu vou dar pra te pisar Não vem cá pra me pisar Não vem cá pra me pisar Que mesmo se você me pisa Eu vou estar lá pra levantar Você vai estar em BH Essa é sua trajetória Prefeito faz promessa Sujeito faz história Eu não sei o que você fez Até hoje Com a história que você fez Tudo que você fez Eu fiz mais nessa criança Então tenta correr o dobro Pra ver se você me alcança Eu vou correr do nito Você não tá entendendo É ponto pro conflito Se for preciso Arrombado Eu ativo o nito Não vou correr o dobro Eu vou rimar o trigo Eu vou rir dobro Eu já sou preto Eu não rimando Eu febro o graveto Você falou isso Pra mim é um disco de vinil Ligo nito Eu sou o Toreto Essa porra é Brasil Na cara desse mano Mas me diz Por que que agora você é um cuzão Por que que ele parece Com o peixe lá do espanta tubarão Eu tô fazendo Tem dinheiro pra pisa Mas eu vou ser o campeão O britinho é de banca Eu sou Kevin Então olha a explosão É A gente ataca A gente bate e faz o bate e saca Essa porra aqui não é jiu-jitsu Mas eu sou foda e a carne é fraca Carne é fraca Eu sou a Azteca Eu sou o espanta tubarão Com essa cara de quente O espanta perereca Oh 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 Tá ligado que eu tô na linha, esse anel é o melhor do Brasil contando com o ovo no cu da galinha Tá ligado que eu tô no proceder, o Zé de faz o instalar vivo e você vai viver do que vai fazer Não é do que eu vou fazer, como eu falo da Eliane do Coliseu É que eu tenho autoconfiança, se você não tem o problema não é meu Vai chorar? Fica gesticulando? Aí ele fala que a rimar é copiada, tomou porrada e não tá assimilando Não, não, nem encaixou no beat, tá ligado na improvisada Você só é uma cagrido porque tá fome, a casa tá decorada Aê, o Zé de aumenta o volume, diferença eu te espanco há muito tempo, mas quem te protege é o teu fã clube Eu não tenho fã clube, mas você sabe que aqui eu lidero Antes de eu ser famoso no Coliseu, eu tô na edição, eu te dei dois na terra Vai falar que não tem filmagem Você tá fazendo isso, mas você não representa sabotagem, porra Tá ligado que eu faço freestyle e nunca cumprido Com o Enel, eles comparam você até comigo Tudo que você falava, sempre arrancava grito Por isso que o Zé de evoluiu O Zé de tem rima e você tem views Não é rima, não é views Antigamente eu era o pior da Baixada Eles me chamam de melhor do Brasil E quando você rimou, você falou até que vai cair meu avião Sim, vai cair meu avião Porque eu tô sem amor, com bolso cheio de onça É, caiu o avião, mas não apaga a minha história Eu viro estrela igual a Marília Benzolta Você nem é sujeito homem Você não tem história, você não é trajetória E se tinha, ela acabou quando você enfrentou o Johnny No, no, no O Zé de e da